O meu nome é Catarina Ambrim e sou investigadora na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa no Porto. Faço parte da equipa de investigação do Projeto Agroval, financiado pelo programa WaterGPI, cujo objetivo é o desenvolvimento de soluções para o tratamento e valorização da água proveniente de instalações da aquacultura de água doce. Estas indústrias utilizam elevadas quantidades de água e a tecnologia a desenvolver visa reduzir o consumo deste recurso, promovendo a sua reutilização. O sistema pressupõe a utilização de organismos de diferentes níveis tróficos através da combinação da tecnologia de reaturas de grã dos microbianos com sistemas de depuração que utilizam micro-algas e vivalves. Pretende-se que a aplicação deste sistema permita a recirculação da água para os tanques de aquacultura, diminuindo assim a retirada da água do meio ambiente e promovendo a valorização deste recurso. Além dos benefícios económicos, prevê-se que o projeto permita uma redução do impacto ambiental das empresas de aquicultura. A Universidade Católica Portuguesa é a instituição coordenadora deste projeto europeu, tendo como parceiros outras universidades estrangeiras, a Universidade de Santiago de Compostela, em Espanha, e a Universidade de Turino, em Itália, e também uma empresa espanhola de aquacultura, o Grupo Três Mares. Para além dos parceiros, o projeto conta ainda com a colaboração das Associações Nacionais de Aquacultura e de outras empresas de aquacultura e tratamento de águas residuais. Associações Nacionais de Aquacultura